A briga dos irmãos em Guariba teve grande repercussão na região, você vai acompanhando mais uma vez imagens dessa briga. Nós mostramos esse vídeo ontem aqui no Cidade Alerta. Eles são em quatro irmãos, três homens e uma mulher. A filha foi levar a mãe de 74 anos para passar uma temporada na casa de um dos irmãos, levou o colchão e até o guarda-roupas. Foi aí que começou a briga entre a irmã, o irmão e cunhados. A mãe, rejeitada pelos filhos, vai saindo devagar do carro. Olha só o que acontece, vem o filho ali e empurra a porta em cima dela. Esse caso já está nas mãos de advogados e já existe um processo na justiça. A repórter Ludmila Osório foi hoje em Guariba. Acompanhe a reportagem. Domingo, nove e dez da manhã. O que a câmera de segurança registra é uma briga entre irmãos. O motivo você vai entender agora. Essa é dona Mari Neuza, 74 anos. Mãe de quatro filhos. Elisabete é um deles. Ela diz que a mãe sempre morou nesta casa ao lado da residência dela. Só que há alguns anos o imóvel foi vendido. Fizeram ela vender a casa. Aí eu falava, mãe, não assina, mãe. Eu não vou assinar para a senhora vender. Aí começou tudo no meu pé para assinar. Aí eu fui obrigada a assinar. Os fios tudo, porque precisava de dinheiro, tudo. Elisabete explica que a idosa ficou por um tempo morando na casa de um dos filhos. E que há pouco mais de um ano, o irmão trouxe a mãe para a casa dela. Eles não quis ela. Jogou aqui de coronavírus, em Crené, para poder... O meu marido não tem ganho, filho. Um dia ele tem, outro dia ele não tem. A comerciante diz que tem problemas de saúde. E cuidar da mãe estava ficando difícil. Tem um retorno direto no médico de cabeça, no psicólogo. E o médico disse, Elisabete, você não pode cuidar de sua mãe. Que eu já tenho uma cartinha aí, incapaz. Que eu sou incapaz até de cuidar de mim. Segundo a comerciante, no domingo ela resolveu levar a mãe para a casa do irmão. Chegou lá com a mudança, como mostram as imagens do circuito de segurança. Elisabete está com o marido. Eles descarregam um guarda-roupas e uma cama. Aqui, Elisabete gesticula e aponta para o irmão que joga o móvel no chão. É quando começa a confusão. Os cunhados trocam socos e chutes. Elisabete entra na confusão. E uma outra mulher também. Todo mundo vai para o chão. A idosa, motivo da briga, está dentro do carro e vê tudo. Até um pedaço de madeira foi usado nas agressões. A comerciante mostra os hematomas no braço. Ela quebrou até a cama dela. Não quis as coisas dela lá. Aí já foi quebrando, agredindo o meu marido, bateu no meu marido. Agora estão tudo me acusando, sabe? Nesse vídeo, a idosa diz que não estava se sentindo bem na casa da filha. Ela bate em mim com a garrafa. E faz você comer na marra? É. E não quer que você vá no banheiro? Ela fica brava. Por quê? Porque ela mora com a chorrinha. A Elisabete mostra o lugar onde a mãe ficava. No salão de um bar na frente da casa. Aqui. Aí ela levantava e vinha para o banheirinho dela. Entendeu? E aqui era para o... Aqui era só de dia que eu ponhava para os cachorros não saírem. Aí de noite abria. Ela caminhava tudo aqui, vinha no banheirinho dela. Ela só chorava que os fios estavam ajudando muito dela. Que ela mesma falava de ir embora para o asilo. Falava, não mãe, vamos procurar eles e vamos entrar em um acordo deles ajudar. Não, mas eles não quisem ajudar, filha. A aposentada chegou a ser trazida de volta para a casa da filha, mas já não está mais aqui. Assim que tomou conhecimento, a polícia civil foi até a residência onde a idosa estava. A prefeitura também entrou no caso. E uma assistente social trouxe a aposentada para este lar, que fica no centro da cidade. Ninguém da casa foi autorizado a gravar entrevista. Elizabeth diz que a mãe vai ficar melhor no abrigo. O que eu puder fazer para minha mãe, eu faço. Lá, se precisar da ajuda minha, do meu marido, eu vou ajudar. Eu tenho coração, porque eu amo a minha mãe. O Ademir é vizinho e diz que os problemas são antigos. Nenhum deles, nenhum deles presta. Nenhum deles vale nada. Nenhum deles presta. Se eu falar para você... Ele que correu atrás de tudo. Se eu falar para você que um deles presta, eu estou mentindo, porque nenhum deles presta. Olha o que o vizinho falou, hein? Olha só essa declaração desse vizinho. Nenhum dos filhos aí prestam. Nós entramos em contato com a advogada, que representa os outros filhos da dona Marineus, mas ainda não tivemos retorno. Ninguém quis falar. São quatro filhos. A mulher resolveu falar. Falou que ama a mãe e tudo mais, mas não é o que parece, né? E aqui no WhatsApp, todo mundo comentando. Muita gente lá de Guariba já indo contra o que a filha falou. Olha só, tem uma telespectadora que fala o seguinte. Tudo mentira dela. A Elisabeth gastou o dinheiro da mãe e agora tem problema de cabeça. É, então, tá vendo só? O pessoal comentando aqui essa reportagem, dando muita repercussão. Tem mais gente falando aqui. Quer ver, ó? Deixa eu achar a mensagem de uma outra moradora lá. Ela fala o seguinte, ó. Estou assistindo a reportagem com um dos filhos da dona Marineus e somente a Elisabeth deu seu depoimento com mentiras e mais mentiras. A filha fez empréstimo no nome da mãe para construir onde morar, mas a filha fez um barco, colocou a mãe para dormir no quintal, mas antes a dona Marineus estava morando com outro filho e a filha fez a cabeça da mãe para ir morar com ela e agora jogou a mãe para a rua. Isso não é a primeira vez que ela faz isso. Eu sou daqui de Guariba. Ela estava armada com um canivete. E aí na entrevista diz que ia mamãe e tudo mais, mas para onde foi parar a mãe? Foi parar aí num abrigo, porque ninguém quer ficar com a mãe. Quatro filhos. Você vê aí a briga que foi quando a Elisabeth resolveu levar a mãe para o filho. E aí o pau comeu. Uma briga aí registrada por câmera de segurança e a partir desse vídeo aí a gente foi hoje até a cidade entender o que estava acontecendo, porque é um absurdo, né? É algo assim que deixa todo mundo revoltado. Todo mundo vai passar por isso, né? Porque vai chegar o momento de você cuidar da sua mãe, do seu pai. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer igual esses filhos aí fizeram, hein? Vão arrumar uma briga danada. E aí venderam a casa da mãe, a mãe não tem para onde ir. Aí ninguém quer ficar com a mãe e a mãe vai para onde? Vai para um abrigo. Esse foi o destino dela. Bom, deixa eu ver quem mais está aqui comigo. Mentira, mentira e mentira. Esses filhos são todos uns grandes sem vergonha. Não dá nem para acreditar. Aparece filme, parabéns pelo programa, a Dilson de Jabuticabau. O pessoal não está concordando, não está se convencendo com essa entrevista aí. O detalhe é que só ela quis falar também, né? Os outros sumiram. Com certeza devem estar envergonhados com tudo isso que está acontecendo. Essa criatura diz que é incapaz, agora diz que ama a mãe. Pois é, diz que é incapaz de cuidar da mãe, mas diz que ama, né? Quem mais está aqui comigo? Misericórdia, uma mãe sem filhos, eu não entendi aqui a Dolor de Araraquara, são os ingratos. Ela resume aqui a história. Boa noite, Guilherme. Fábio Cláudio lá de Franca. Deixa eu ver se tem mais gente comentando. Uma mãe cuida de dez filhos, dez filhos não cuidam de uma mãe. A gente falou isso no início, né? Aquela música lá do Sérgio Reis, o filho adotivo, né? Ele tem seis filhos, um é adotivo e é só o adotivo que vai cuidar do pai. Os seis mesmo não querem cuidar do pai e é mais ou menos essa história aí. Triste realidade. Que absurdo, ninguém quer ficar com a mãe. Filhos ingratos, Regina de Franca, ama ninguém. Pois é. Quem mais está aqui, ó. Boa noite, filho é uma ordinária que rejeita a mãe. O pessoal fica revoltado, porque é mãe, né gente? Não é qualquer pessoa, não. Isso é uma pouca vergonha. Depois pega o dinheiro e some. Pois é. O dinheiro, na hora de pegar o dinheiro, todo mundo quis. Ah, vamos vender a casa da mãe aqui e tal. Cada um pegou um pouquinho e na hora de cuidar da mãe. Aí ninguém aparece. Quem mais está aqui? Boa noite, Guilherme. Meu nome é o Carlos. Mora em Ribeirão. Abandonar um animal dá crime. Abandonar a idosa. A mãe, não é? Pois é, rapaz. Se é um animal, o bicho pega também, né? Mas aí, nesse caso aí, a justiça entendeu que não deve ficar com o filho. Vai para um abrigo e ponto final, né? A mãe vai ficar melhor longe dos filhos. Pois é. Do jeito que está aí, é melhor ela ir para um abrigo mesmo, né? Porque eles não querem cuidar. E aí, se ficar com um desses filhos aí, como eles vão tratar essa mãe? Olha só, nessa briga aí, ela quase foi atingida. Olha lá. Esse aí, sem camisa, é o filho dela. E aí, ó, ele bate para cima dela lá, empurra a porta, a perna dela embaixo. Ela, com certeza, machucou nisso aí. Ele empurrou a porta em cima da mãe, que está ali, aos 74 anos, acompanhando tudo. Sobra para o cachorro. Dá uma olhada no cachorro, ó. Até o cachorro entra nessa briga aí, gente. Que coisa de louco, né? E o guarda-roupa está lá, ó. Não sabe se vai, não sabe se fica. Ela chegou lá para entregar o guarda-roupa e cama. E aí, o irmão saiu. Não, não, não vai deixar nada aqui, não. Não quero nada, não quero saber da minha mãe. E essa foi a conversa. Temos mais 30 segundos. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Boa noite. Bando de encosto. Pessoal revoltado, né? Real que revolta. Não tem quem não fique revoltado com isso daí. Boa noite. Meu nome é Alexandre Franco. Os filhos irão sentar tudo no colo do cabrunco. Está aqui, ó. Pessoal revoltado mesmo, viu? Muita gente mandando mensagem aqui. Obrigado pelas mensagens. Os filhos têm cuidado da mãe até o último suspiro. A mãe deu a vida, deu sangue. E depois que morre, não adianta ficar chorando. Pois é. Mas esses filhos aí não estão preocupados com isso. Llegou a tarde. Aqui não há viejos. Só nos chegou a tarde. Uma tarde carregada de experiência. Experiência para dar consejos. Aqui não há viejos. Só nos chegou a tarde. E aí, ó. Viejo é o mar e se agiganta. Viejo é o sol e nos calienta. Viejo é a luna e nos alumbra. Viejo é a terra e nos dá vida. Viejo é o amor e nos alienta. Así que aqui não há viejos. Viejo é o amor e nos chegou a tarde. Somos seres carregados de saber. Graduados na universidade da vida e do tempo que nos deu um posgrado. Subimos ao árbol de vida e ali cortamos os melhores frutos. Nuestros filhos. Os que cuidamos com paciência. Que hoje se revierte em paciência e amor. Assim que aqui não há viejos. Só nos chegou a tarde. Vem, jovem que me escutas. Se em tu caminar por a vida Encuentras um ser que camina encorvado Com pasos lentos O pelo branco A pele agrugada E as mãos temblorosas Não o ignores. Ayúdalo. Protégelo. Dá-le tu mano amiga E pensa que Mañana Óyeme bien Mañana A ti também Te chegará a tarde Aplausos 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 Eu não tenho saída Você não tem saída Nós temos saída Eu não tenho saída